Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje, a gente não vai ter uma aula. Hoje eu vou propor um desafio a quem está acompanhando o curso. Então, esse desafio... Bom, na verdade é um trabalho, né? Esse trabalho eu fiz ele quando eu concluí o primeiro período do curso de Ciência da Computação, certo? E eu acho interessante a gente desenvolver ele, porque ele aborda todas as teorias, as técnicas que nós vimos até hoje no nosso curso. Bom, vamos lá. O desafio é o jogo da forca. Vocês vão construir o jogo da forca em C, certo? Ou C++, vai dar na mesma. Bom, eu não vou explicar como faz, mas eu vou dar dicas nessa videoaula para quem for fazer. E com isso eu vou ensinar, vou dando as dicas do passo a passo de como fazer. A implementação vai ficar por conta de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês possam mandar mensagem para mim e possam enviar também o arquivo com o seu projeto, que aí fica mais fácil de eu ver e achar o erro, qualquer possível erro. Tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu trabalho. Esse aqui é o jogo da forca que foi implementado, certo? Ele tem 158 linhas. Eu vou rodar ele aqui para vocês verem como funciona. Bom, ele fala assim, bem-vindo ao jogo da forca. Aí ele mostra uma palavra, certo? Ele sorteia uma palavra de seis letras e a dica é fruta. O usuário vai digitar a letra. Por exemplo, vou digitar a letra A. Aí a letra que o usuário digitar, ele entra nas letras digitadas. Errei? Não. E quando tem a letra A, então não vai aparecer o bonequinho aqui. Vou digitar a letra B. A letra B também tem. A palavra aqui é banana, né? Eu implementei, então eu lembro. Eu vou digitar aqui, de propósito, vou digitar a letra G. Apareceu a cabeça do bonequinho, vou digitar a letra L. Apareceu o corpo do bonequinho, vou digitar a letra P. Apareceu um braço, letra Q, letra R. E aqui ele vai mostrar as minhas chances, eu ainda posso errar uma vez. Está vendo? Cada vez que eu erro, ele decrementa esse contador de chances aqui. Eu não vou errar, vou bater a letra N e ele imprime. Parabéns, você acertou, desejo jogar novamente. Se eu colocar não, ele fecha a aplicação. Se eu colocar sim, ele sorteia outra palavra. Dica animal e tudo mais. O que eu quero que vocês façam? Jogo da forca, sem essa questão de dica, para ficar mais fácil para vocês. Só imprimindo o número de letras da palavra. Imprimindo o número de chances que a pessoa tem. E a palavra aqui. Não precisa fazer o desenho do bonequinho. Se quiser, pode. Mas se não quiser, não precisa. A intenção é só entender o funcionamento da forca mesmo. As chances também não precisam não, tá? Essas chances aqui têm a ver mais com a forca mesmo. Não tem problema. Bom, vamos lá então. Vamos explicar como que vai funcionar. Olha só. A forca, a primeira coisa que a gente pensa. Se ele vai sortear palavras, essas palavras têm que existir em uma espécie de banco de dados. Certo? A gente não aprendeu a manipular banco de dados em C, mas existe uma forma muito simples de armazenar palavras. Para armazenar uma palavra, a gente usa um vetor, correto? Para armazenar uma sequência de palavras, várias palavras, a gente pode armazenar, pode usar uma matriz, onde cada linha dessa matriz é uma palavra. Vou fazer um exemplo rápido aqui. Char banco, que é um banco de palavras, recebe, ou melhor, char banco. Qual é o número de letras que cada palavra vai ter? Vou colocar cada palavra como um máximo de 10 letras. É um máximo. Pode ter de 0 letras até 10. No caso, de 1 letra até 10, para ser palavra mesmo. Quantas palavras eu quero? Vamos fazer um banco com 20 palavras. A gente coloca o sinal de recebe, o sinal de igual. A gente abre chaves. E aqui a gente vai colocar, cada vez que tiver uma vírgula, quer dizer que eu estou pulando de linha. Então, vai ser mais ou menos assim. Cavalo, vírgula, cachorro, vírgula, aspas. Ou seja, cada vez que eu coloco aspas, ele vai jogar esses caracteres na linha. Fechei aspas, ele fecha a linha. Vírgula, ele pula para a próxima linha. Então, para ficar mais fácil de entenderem, pode fazer assim. Cachorro, cavalo, cachorro, papagaio. E por aí vai. Na última, a gente fecha e ponto e vírgula. Certo? Aqui, no caso, a gente tem 3 palavras. Então, eu vou diminuir de 20, vou pôr 3. Ok? Vou fazer o seguinte, então. Para a gente aprender a manipular isso fácil. Eu vou imprimir cada uma das palavras. Eu vou simplesmente colocar qual a palavra que eu quero. Então, eu vou criar um int, palavra, palavra, e vou colocar que eu quero imprimir palavra 0, palavra 1 e palavra 2. Eu quero imprimir uma palavra 2, que é papagaio. Como que eu faço isso? Olha só. Para eu percorrer a matriz, eu preciso usar um for. For, a gente vai usar aqui. A gente vai precisar de um int i, correto? Para usar no for. I recebe 0, ponto e vírgula i menor que... Qual que é o número de letras da palavra? 10, ponto e vírgula i mais mais. E aqui dentro do for, a gente vai dar um printf, correto? Que é para imprimir alguma coisa. E o seguinte, na matriz, a gente não consegue imprimir uma linha. Não consegue usar o porcento s para imprimir a linha. A gente tem que imprimir caractere por caractere. Porcento c. O que a gente vai imprimir? Na matriz banco, qual posição? Qual que é a letra que a gente quer imprimir? É a letra que o i vai rodar, certo? Que é daquela linha ali. Ele vai da posição 0 até a posição 9. Cada posição ali é um caractere da palavra. Então, é o i. Qual que é a palavra que a gente quer imprimir? Não são três palavras? Eu não quero imprimir a palavra 2. Eu não coloco 2 aqui, não. Eu coloco palavra. Porque aí é só eu alterar isso aqui que ele vai imprimir uma palavra diferente para mim. Certo? Bom, eu inverti aqui. Primeiro é o número de palavras. E depois o número de letras em cada palavra. Mesma coisa no printf. Primeiro a palavra que você quer e depois as letras, os caracteres da palavra. Quando a gente rodar, ele vai imprimir cachorro. Por que cachorro? Porque a palavra 1, no caso, aqui, cavalo é a palavra 0, cachorro é a palavra 1. Se eu mandar imprimir a palavra 0 e rodar, ele vai imprimir cavalo. E um monte de espaço aqui. Esse monte de espaço corresponde aos caracteres que sobraram. Cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem seis caracteres. Mas o limite é 10. Então, sobraram quatro caracteres. Tá ok? Esses quatro caracteres que sobram, a gente deu sorte de ser espaço. Aqui, ó. Certo? Manipulação. Vou dar uma dica, então. Para você fazer esse sistema, o interessante é que você não fique trabalhando com linha e questão de coluna. Ou seja, um trabalho com matriz. Você fez o banco, sorteou um valor lá, esse número aleatório que vai ser gerado pelo sistema. É o sistema que vai identificar qual é a palavra sorteada, não é o usuário. Sorteou a palavra, descobriu qual é a linha, mova essa palavra para um vetor que fica muito mais fácil de você trabalhar. Muito mais fácil de você imprimir esse vetor. Para você ficar imprimindo a palavra, você vai ter que usar um for. Para você imprimir o vetor, você só usa o printf e coloca um %s dentro dele. Eu vou fazer essa manipulação aqui, vou colocar um comentário aqui, imprimir linha da matriz. Aí, a gente vai fazer o seguinte aqui, copiar linha da matriz para vetor. Como que a gente faz isso? Em vez de a gente imprimir cada caractere, é simples. A gente vai usar o mesmo for. A variável i está lá em cima, a gente pode repetir. Em vez de a gente colocar um printf, a gente vai fazer a coisa mais simples do mundo. A gente não quer mover para um vetor? A gente vai mover para um vetor de char também. Vamos chamar esse vetor de char de, colocar com palavra maiúscula, palavra, certo? É um vetor de, qual que é o tamanho? Se o tamanho da matriz é 10 caracteres, do vetor também tem que ser 10. O que eu faço aqui dentro do for? O vetor palavra índice i recebe banco palavra i. Com isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando os caracteres do meu banco de palavras e jogando para o vetor. Já foi mais metade do trabalho, já foi aqui. É printf%s vetor palavra, ponto e vírgula. Vou colocar uma rabinha antes aqui, para não ficar junto daquele lá. Vamos apagar aquele parênteses que ficou sobrando ali. Vamos compilar. Ele imprime o cavalo e o cavalo. Lembrando que, a primeira vez que ele imprime, ele está imprimindo direto da matriz. A segunda vez, ele está imprimindo o vetor. Trabalhar com vetor é mais simples, viu? A gente moveu a palavra para o vetor uma vez e imprime fácil. Sem ter que ficar lidando com outras variáveis, sem ter que fazer for. Essa é uma parte do trabalho. Lembra que eu disse que o sistema vai ter que gerar um número aleatório? Como a gente trata isso em C? É um sistema interessante. Não existe essa de número aleatório. O sistema não consegue. Se você perguntar para uma pessoa, me fala um número de 0 a 100, ela vai te falar um número aleatório. Mas o computador não consegue fazer isso. Ele gera um número aleatório com base em vários cálculos matemáticos. A melhor forma de se gerar um número aleatório é com base nos segundos do seu relógio. O relógio do seu Windows. Cada segundo, ele está sempre mudando. Então, ele nunca vai ser igual. Então, vai ser sempre um número aleatório. Como que a gente gera isso? Bom, se eu falei em relógio, então, obviamente, nós vamos precisar de uma biblioteca diferente. Biblioteca time.h. Vamos lá. Include time.h. T-I-M-E ponto H. Vamos precisar de uma função chamada srande. O srande, ele gera um número. Ele é uma seed hand, é uma semente. Funciona mais ou menos assim. Você planta uma semente, ou seja, um valor. A partir daquele valor ali, vão ser gerados os números aleatórios. Você planta aquela semente e ele vai gerar valores. Esse s é de seed. Então, a gente vai plantar a semente. A semente é o tempo. Qual que é o tempo? A gente vai colocar entre os parênteses da srande, a gente põe time. Vai abrir parênteses de novo. Null. Por quê? A gente vai forçar o tempo atual. A gente quer pegar o tempo atual, o segundo atual. Certo? Agora, nós vamos utilizar o seguinte comando. A função hand, ela te retorna o valor randômico. Correto? O valor aleatório. Só que a gente tem um problema. Se a gente pedir, por exemplo, a gente vai ter lá 10 palavras. Nosso banco tem 3 palavras. Se eu pedir um valor aleatório, a gente vai ter, por exemplo, o valor 5 mil. Quando a gente jogar esse valor na palavra a ser sorteada aqui, não vai existir a palavra 5 mil. Só existe de zero até 2. Como é que vai existir o 5 mil? Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer, vai usar uma operação matemática. É a operação mod, que é o porcento, já explico o que é, e o número de palavras. O número de palavras, no nosso caso, é 3. O que acontece? A função hand, ela gera um valor randômico. Certo? Se você fizer mod 3, o mod, ele é a divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Correto? Dividindo a calculadora. Mas, se você dividir na mão, vai dar 2 e resto 1. Correto? Esse resto 1, ele é retornado pelo mod. Então, para saber o valor par, a gente divide um valor, o valor mod 2. Se ele retornar 1, o valor é ímpar. Se ele retorna 0, é par. O mod, ele retorna o resto da divisão. Mas, para que isso vai servir para a gente aqui? Hand, ele gera lá, é 5.000. 5.000 mod 3. 5.000 dividido por 3 dá 1.666. E sobra 2. Ou seja, resto 2. Qual que é a palavra sorteada? É a palavra 2. Para isso, a gente vai fazer, então, o nosso palavra recebe isso aqui. Pronto. Foi plantada uma semente e foi gerado um valor aleatório de 0 até 3. Se a gente colocar hand mod 3, ele vai gerar sempre 0, 1 ou 2. Se você tiver, por exemplo, 500 palavras, é só você colocar 500 aqui. O seu vetor lá vai ter que ser o tamanho 500. A sua matriz vai ter que armazenar 500 palavras. Nosso caso é 3. Eu vou fazer, colocar esse comando antes aqui, que é para a gente ver que funciona. Eu vou comentar essa linha do for aqui. Que ela é interessante só para vocês estudarem, né? E aqui a gente vai, ele vai sortear um número. Vai fazer aquela palavra, aquele número sorteado ser movido para o vetor. E vai imprimir o vetor. Cavalo. Se eu rodar de novo. Cachorro. Cachorro. Então, é o segundo que está fazendo diferença nele aqui. Esse aqui são os principais pontos do nosso trabalho. A partir disso, vocês vão desenvolver. Então, a ideia principal é, enquanto o usuário não errar, ele pode ir tentando, certo? Geralmente, o número de tentativas do usuário é 6, né? A cabeça, dois braços, o corpo e as duas pernas. Então, o número de tentativas dele é 6. Ele pode errar 6 vezes. Então, uma dica. O while é letras erradas diferente de 6. Ou while, letras erradas, maior do que zero. Então, são dois casos que vocês podem ir testando aí. E dentro desse while, você vai desenvolver seu sistema. Vai desenvolver printf, mostrar palavra, mostrar espaços. Para você imprimir os espaços, vou fazer um comando simples aqui. Você usa o underline. Por exemplo, a sua palavra tem 5 caracteres. Então, você coloca espaço, underline, espaço, underline. Pronto. Aqui você tem 5 espaços. Quando você mandar imprimir, usem e abusem do arrabien. Em que ele imprimiu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. Quando o usuário acertar, lá no vetor, você altera essa posição para a letra que ele acertou. Tá, ok? Eu creio que seja só isso mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do link que eu estou deixando na descrição. Não tentem enviar e-mail. Eu prefiro que vocês enviem pelo link, que eu consigo responder com mais facilidade. E tentem também, sempre, mandar o trabalho de vocês. Tá, ok? Podem aproveitar. Eu vou deixar esse código aqui, para download. Vocês podem aproveitar esse código para desenvolver o trabalho de vocês aqui dentro. Não tem problema. Eu só aconselho que, aqui, antes dos includes, coloquem comentário, para falar, né, informação de vocês, nome completo, telefone, e-mail, que é bem interessante isso ter no projeto, né? Às vezes, você vai passar esse projeto para uma pessoa, e ela vai saber quem que desenvolveu, o contato, para ela tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. É bem interessante. Comentários também ajudam muito na documentação do código. Às vezes, alguma função que uma pessoa pode ter dúvida, coloquem o comentário na frente. Comentário é barra, barra. Comentário de várias linhas. É o barra, asterisco, e no final, asterisco, barra. Não precisa ter pressa para mandar o trabalho, né? Façam o trabalho no tempo de vocês. O tempo para desenvolver um trabalho desse é, em média, uma semana. Certo? Alguns podem terminar mais rápido. Eu fiz esse trabalho aqui, eu lembro, acho que foi um ou dois dias que eu gastei para fazer esse trabalho. Certo? Trabalhando em umas... Uma hora, uma hora e pouquinha por dia. Eu creio que seja só isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo link que está na descrição desse vídeo. Tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.